Uma pessoa morreu agora há pouco, vítima de um incêndio em Presidente Prudente. Rubens Nakato está acompanhando os trabalhos do Corpo de Bombeiros no local e ao vivo tem as informações pra gente. Nakato, bom dia pra você. Qual que é a idade desse adolescente que morreu? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, o menino tinha 13 anos e ele estava aqui nessa casa, na zona rural aqui em Presidente Prudente, que foi extremamente consumida pelo fogo, como a gente pode ver. Era uma casa de madeira. O Corpo de Bombeiros informou pra gente que recebeu o chamado por volta das 9 da manhã. Quando chegou aqui ao local, já estava toda destruída essa casa aqui, só foi feito um trabalho ali pra realmente apagar os últimos focos de incêndio e pra identificar ali o corpo da criança. Eu estou aqui com o Tenente Maicon do Corpo de Bombeiros. Tenente, vocês receberam esse chamado logo hoje pela manhã, sendo que não tinha nenhum indício de que, a princípio, havia uma vítima aqui no local. Exato. A primeira informação que a gente recebeu através do 193, telefone do Corpo de Bombeiros, era de um possível incêndio de residência causado após uma explosão, possivelmente de um transformador. E quando a gente chegou no local, já estava a casa toda tomada pelo incêndio. Inclusive, vocês ouviram isso de alguns vizinhos que teriam ouvido aí uma explosão. Isso. Alguns vizinhos relatam essa explosão que aconteceu muito antes do bombeiro chegar. Agora, quando vocês chegaram aqui, foi muito difícil o trabalho aqui, Tenente? Como é que foi a ação aqui? É uma residência pequena, não ultrapassa 70 metros quadrados, uma residência toda de madeira. Então, quando a gente chegou, já estava colapsada a estrutura, já estava no chão. O trabalho principal foi apagar esse incêndio mesmo, que já estava ali diminuído. Tenente, você estava me dizendo uma coisa interessante, para chamar a atenção dessa situação. Num caso desse de incêndio, quando o primeiro foco começa ali, a fumaça, a pessoa às vezes está na casa, ela começa a ficar inconsciente, é mais difícil ainda ela escapar de um incêndio desse tipo. Exato. Tão quanto perigoso o fogo é, a fumaça também é perigosa. Então, se a pessoa inala essa fumaça, ela pode ir para um estado de inconsciência e acabar sendo vítima desse incêndio. Certamente. Obrigado pelas suas informações ao vivo aqui com a gente. Olha, um dos fatores que contribuiu também para o fogo se alastrar rapidamente e consumir praticamente toda a casa é que ela é de madeira. Isso acabou causando aqui essa tragédia aqui em Presidente Prudente. A gente continua acompanhando esse trabalho aqui na Zona Rural, Casa Grande. O Nacato, não ficou muito claro para a gente? Pede para o Gilberto mostrar em detalhes o trabalho do Corpo de Bombeiros nesse espaço, que foi o local aí da cena dessa morte. Vamos observar imagens do local neste momento, como eu já destaquei no comecinho do jornal e mostro para você mais uma vez o trabalho do Corpo de Bombeiros. Eles estão monitorando aí neste momento se algum outro ponto ali, um outro foco de incêndio. A gente observa a fumaça saindo aí de parte dos destroços dessa casa que infelizmente foi palco aí para a morte de um adolescente de 13 anos. A gente está observando que ainda por enquanto eles estão na retaguarda porque nunca se sabe, né? É uma área aí de muito vento, às vezes uma fagulha, né? Às vezes uma faísca pode levar então fogo para outros pontos da casa como o Nacato muito bem destacou. É uma casa de madeira. Vamos combinar o seguinte, Nacato, você continua aí. Daqui a pouquinho você volta com mais informações ao vivo para a gente aqui na tela do SBT Interior. De volta com o SBT Interior, no comecinho do jornal eu trouxe para você informações em primeira mão sobre aquele incêndio em Presidente Prudente que terminou com a morte de um adolescente de 13 anos. Rubens Nacato continua apurando informações e atualiza os dados para a gente. Com você, Nacato. Olha só, Casa Grande, o trabalho da perícia e também do Corpo de Bombeiros acabou aqui no local. A gente está vendo uma movimentação ali, são familiares, conhecidos, vizinhos aí, né? Das pessoas que moravam aqui e também da vítima, né? O garoto de 13 anos. Esse garoto, pela informação que a gente tem aqui, Casa Grande, ele estava sozinho na casa no momento aí que o incêndio começou. Morava aqui nesta casa com um tio e também a avó. Ambos estavam trabalhando no momento que o incêndio começou. O tio da criança disse que ainda veio aqui na casa por volta das 8 horas da manhã. Estava tudo normal, não tinha nada de errado. O sobrinho estava dormindo e depois, né? Aconteceu toda essa tragédia aqui que vitimou aí esse adolescente de 13 anos. Esse adolescente estava morando aqui com o tio e com a avó porque os pais tinham se separado e ele, por enquanto, estava aqui nessa casa. O pai chegou aqui depois de um tempo, né? Quando os bombeiros já estavam aqui, que ficou sabendo aí do incêndio. E disse que os bombeiros, a princípio, tinham apenas a informação de que era um simples incêndio, sem vítima, porque o adolescente estaria na escola. Mas depois o pai chegou e disse que a criança poderia sim estar aqui na casa. A perícia vai avaliar aí todas essas causas aqui do acidente. Vizinhos disseram que ouviram aí uma explosão, contaram isso para o corpo de bombeiros nessa chácara que fica no bairro rural, no extremo da zona sul, aqui em Presidente Prudente, Casa Grande. Tá certo, Takato. Obrigado pelas informações que você trouxe em primeira mão aqui no nosso SBT Interior.